Quando o seu olhar cruzou o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça, fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo, era me entregar, me entregar Quero tanto o seu amor, quando eu vi foi logo Me entreguei no logo, quero ser seu love Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Eu quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo, era me entregar, me entregar Quero tanto o seu amor, quando eu vi foi logo Me entregar, me entregar, me entregar Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou O clima que rolou Foi cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Oh, oh, oh Foi cena de amor Oh, oh, oh Foi cena de amor Batalada vem com tudo Batalada